Vem que se pego mudar 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 Here we go Vem que se pego mudar 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 When angels Vem que se pego mudar I cry, cry, cry Vem que se pego mudar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. I'm dancin' to the beat Break this motherfucker up Here we go again I'm a hardcore junkie To the beat To the beat I'm a hardcore junkie and I'm dancin' to the beat Break this motherfucker up Got to get busy cause I'm cold kickin' hands Got to get busy cause I'm cold kickin' hands Got to get busy cause I'm cold kickin' hands Got to get busy cause I'm cold kickin' hands Got to get busy cause I'm cold kickin' hands Got to get busy cause I'm cold kickin' hands Got to get busy cause I'm cold kickin' hands Got to get busy cause I'm cold stuff Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 F*** her out Pisa, pisa Let's get it on Get on this Fuck her out F*** her out Grump, yeah, I stumble to the phone And conjure up a b***h to bone when I'm alone Bullshit, you tow back, I need to take a piss Only when I'm drunk I'll sing a song like this Let's get it on Ain't nobody like that 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 I'm a holly potty Ain't nobody like that Música Come on! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tenho contado dando bocha dizer que eu estou totalmente... ...teteno em telecântico. Teto. Eu estou totalmente... ...teto. Eu não quero mais uma telecântico. O que é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. O que é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aí. ... E aí. E aí. E aí. Então eu estou realmente comentei. E aí. O que é isso aí? Ok, o Tecneum de Canis, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL